E então eles disseram que viviam no inferno na própria casa, sofriam diversos abusos físicos e psicológicos dos pais, eram acorrentados em suas camas e deixados no escuro, eram espancados e estrangulados diariamente, jogados contra a parede, eram privados de tomar banho, podendo tomar banho apenas uma vez ao ano ou quando iriam tirar foto. Inclusive essa foto foi feita para os dias das mães, eles puderam tomar o banho, mas logo após as fotos foram amarradas às camas novamente. Eles tinham alimentação controlada, comiam apenas uma vez por dia e em pequenas quantidades. Eles comiam apenas pão com pasta de amendoim ou um burrito congelado. E para comer eles eram chamados de um em um e ficavam de pé. Não podiam usar o banheiro quando tinham vontade, o banheiro era lacrado e só podiam usar quando autorizados, o que acontecia deles fazendo suas necessidades no próprio quarto. Eles não tomavam sol, nunca foram...